Eu vou ensinar agora como que nós importamos uma lista de coordenadas no Surpad para fazer locação. Então a primeira coisa, nós vamos clicar aqui na aba levantamento, locar pontos. Feito isso, eu clico aqui na lateralzinha, nos três pontinhos aqui, e clico em importar. Ele abre uma opção e aqui nessa opção ele tem os formatos que ele permite que eu importe. Tem KML, tem DXF, tem vários formatos, mas eu vou criar um formato novo para que você entenda que você cria o seu formato conforme o seu software topográfico. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, editar formato. Aí eu clico aqui, novo. Feito isso, eu clico aqui, nome do formato. Eu dou um nome, então eu vou colocar aqui, LHGEL2. Ok. Separador, o que separa minhas colunas? Nome de ponto, norte, este e altitude. Eu vou colocar vírgula. Lembrando que para o sistema RTK, separador decimal é ponto, tá? Não utiliza vírgula como separador decimal, porque o separador decimal que o RTK considera é ponto. E a extensão? Eu posso usar DAT, CSV ou TXT? Eu vou deixar DAT mesmo. Eu gosto de usar DAT para saber. Aí quando eu crio lá o TXT, eu renomeio ele para extensão DAT. Agora como que eu faço? O nome está selecionado amarelo. Eu venho aqui e clico em adicionar. Qual que é meu próximo elemento? A coordenada norte. Então eu clico em norte e clico em adicionar. Qual que é o meu próximo? Oeste, este, adicionar. Qual que é o meu próximo? Elevação, elevação, adicionar. Se eu quisesse colocar descrição, eu poderia ter colocado. Nesse formato, como eu não quis, ok. Pronto, eu clico em ok e ele criou o meu formato. Agora eu volto aqui na tela anterior. Formatar arquivo. Aqui em cima, eu clico e escolho o formato que eu configurei. LHGL 2. Ok. Aí ele tem aqui o tipo de propriedade. Isso aqui não muda. Você pode pôr ponto locado ou ponto de controle. Não tem problema, tá? Feito isso, escolheu o formato, você clica em ok. Aí ele vai mandar você procurar o arquivo. Aqui, no coletor que eu estou utilizando, o arquivo está aqui, dentro de uma pasta chamada Luiz Henrique, ok. Aqui, locar.date. Eu clico em ok. Automaticamente, ele puxou os pontos, tá vendo? Esses pontos aqui, os pontos que a cliente mandou, então ela colocou aqui, 0 mais 0, a estaca. Estaca tanto, mas tantos metros. Aí ele puxou a coordenada norte, este e elevação. Ok. Estão aqui os pontos. Agora eu quero alocar esse ponto, eu clico nele. Venho aqui. Eu clico em cima dele aqui. Venho aqui e clico em ok. Olha lá, ele abre a janela para eu poder fazer locação do ponto, tá? Então, é bem simples. É bem simples. Todas as vezes que eu quero alocar o ponto, eu venho e faço isso. Aqui, ele tem os comandos aqui na tela, para você poder ver, dá zoom, aumenta, diminui. Eu não estou conectado aqui, não dá para ver. Mas é sempre isso, tá? Então, todas as vezes, se você quiser voltar para o próximo, ir para o próximo, pode voltar na tela anterior. Você clica aqui embaixo, né? Nessa mãozinha, escolhe o outro, ok. Então, é isso aí para poder fazer locação, tá? Então, vamos lá.